Ponto de Vista, oferecimento, Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem Olá webespectadores da TV Itajubá, olá webespectadores do programa Ponto de Vista Estamos reiniciando as gravações desse programa que nós iniciamos há algum tempo atrás Ficamos há um tempo sem gravar e hoje estamos reiniciando novamente E o tema de hoje do programa Ponto de Vista é exatamente índole Então para a gente iniciar a conversa, sempre eu faço isso Vamos consultar o dicionário Aurélio, o que significa a palavra índole? Bom, a palavra índole é um substantivo feminino O que diz a definição? É a reunião de características do indivíduo que estão presentes desde o seu nascimento Sinônimos de índole Caráter, temperamento, gênio, disposição, cunho, feitiço Bom pessoal, então nós vamos falar hoje sobre esse nome pequeno Mas que é um gigante dentro da formação humana Isso é a base da formação do ser humano Então vamos só recordar como que é a história de vida das pessoas As pessoas nascem sabendo fazer apenas três coisas Pois aí ela vem do útero da mãe sabendo fazer apenas três coisas Que é chorar, mamar e as necessidades fisiológicas Só isso O resto ela aprende na convivência com a família Convivência com a sociedade, nas igrejas, nas escolas O resto ela vem construindo Vem construindo ao longo da sua vida Tudo o que ela é, ela vem construindo ao longo da sua vida Então isso é o que... É assim o ser humano O ser humano é desse jeito Ele foi projetado para ser desse jeito Então a criancinha nasce ali Já nasce chorando Ela já tem o instinto de mamar Ela já faz as necessidades fisiológicas Isso ela trouxe do berço Ela trouxe do seu DNA Essas três coisas É como se fosse um computador, né? Você compra um computador Aliás, o computador é uma imitação do ser humano, né? Você compra um computador Não tem nada ali na memória dele Ele tem uma capacidade incrível Você tem que instalar os aplicativos Tem que instalar o sistema operacional Tem que instalar o Word, etc, etc, etc Tem que instalar os programas para que ele funcione O ser humano é assim também Ele vem com o básico O funcionamento básico Apenas com essas três coisas Chorar, mamar e necessidades fisiológicas O resto é programado O resto é programado O resto é programado ao longo da sua vida Mas tem uma coisa Tem uma palavrinha, né? Que é a índole Que nós colocamos aí a definição do dicionário Aurélio, né? Vamos recordar novamente o que é a definição do dicionário Aurélio Que eu acabei de falar, né? É a reunião de características do indivíduo Que estão presentes desde o seu nascimento Sinônimos de índole Caráter, temperamento, gênio, disposição, cunho e feitinho Bom, pessoal Só que é o seguinte A índole da pessoa Segundo os psicólogos Segundo os entendidos, né? É formada Como é uma programação mental Como isso ela vem adquirido com a convivência, né? Ela é formada até mais ou menos ali aos sete anos Ou seja Você é aquilo que você construiu até os sete anos Vou repetir Você, hoje, é aquilo que você construiu na sua vida Até os sete anos de idade Perceba isso Perceba, lembra os seus reflexos de hoje Lembra que você, por exemplo Por exemplo, os costumes que você tem Os valores que você tem Você trouxe lá dessa época Até os seus sete anos Que você adquiriu lá Com a formação dos seus pais, né? Os seus pais que foram os primeiros programadores mentais Seu Nosso, né? Foram nossos pais Depois a convivência Ali Familiar Depois a convivência na sociedade Nas escolas Nas igrejas Em todo lugar que você participou Se você conviveu num ambiente bom Você vai assimilar Vai ter índole boa Se você conviveu num ambiente ruim Você vai assimilar Você vai ter índole ruim Né? Então É É programável É o software Do ser humano É a índole É como se fosse um programa Que vem sendo instalado Ali No início da sua vida Bom E Aí Acontece o seguinte A pessoa Vai ficando Passa pela adolescência Passa pela Idade Pela idade jovem Torna-se adulto E Muitas vezes A gente não sabe A índole da pessoa O que que ele foi Como que ele foi programado Lá no início da sua vida Não sabemos por que Por que Não potencializou isso Então Por exemplo Aí eu vou Dar uma pausinha Nesse 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 tema Da índole E vou chamar Os comerciais Para que a gente Possa Falar Um pouquinho mais No segundo Broco Sobre uma outra Coisinha Que é Exatamente A A progressão Dessa índole A potencialização Dessa índole Então Vamos chamar Os comerciais Você está ligado Na TV Itajubá Essa TV que pega No seu celular Nos dias de hoje Com a conta de energia Tão alta Nós temos que buscar A melhor alternativa Para reduzir este custo Então Conheça A Energia Service Ideal pra você Fazendeiro Comerciante Empresário E até para sua casa Qualidade E credibilidade Empresa Líder do Sul De Minas Tenha o selo De sustentabilidade Em sua empresa Tenha o futuro Com a Energia Service Faça seu orçamento Através do WhatsApp 35 36 17 0296 Energia Service A energia Que vem do sol Bar do Peixe Bar do Peixe O ponto de encontro Dos amigos Com as cervejas Mais geladas Da cidade Você vai saborear O delicioso Torresminho De tilápia A irresistível Torre de batata Ou ainda Um saboroso camarão Além de várias Outras opções Bar do Peixe Onde aos domingos Você pode levar Sua família Para almoçar Um especial Rodízio De churrasco Bar do Peixe Ao lado do batalhão Com música ao vivo Todos os finais de semana WhatsApp 992196820 Visite nosso perfil No Instagram Sorvete especial De verdade É na Sorveteria DL Que há mais de 25 anos Trabalha com os melhores Ingredientes do mercado No varejo Ou atacado A Sorveteria DL Oferece qualidade Pelos menores preços Faça seu pedido Através do WhatsApp 987129216 Em dois endereços Na Avenida Silvestre Antônio Junqueira Ferraz Fábrica no número 1401 E loja no 409 No bairro Boa Vista Em Itajubá Sorveteria DL Irresistível Do começo ao fim Tudo que há de melhor Para o seu animal De estimação Você vai encontrar Na Casa de Rações LL Com as melhores rações E petiscos Para cães e gatos Pássaros e peixes Rações para gado Vitaminas Kit limpeza Para banho pet E acessórios No atacado Ou varejo Com entrega Domicílio WhatsApp 988914633 Casa de Rações LL Rua Geraldino Campista 999 Em Itajubá Estamos de volta Com o programa Ponto de Vista E no primeiro bloco Nós E o tema de hoje É índole No primeiro bloco Nós definimos Segundo o dicionário Aurélio O que que vem a ser Índole Da pessoa E nós deixamos agora Para esse segundo bloco Para a gente Concluir Essa ideia Esse ponto de vista Bom pessoal O que acontece É o seguinte As pessoas Quando ficam adultas E as pessoas De um modo geral Eu costumo falar o seguinte Que você só conhece Uma pessoa Se você interagir com ela Ou com dinheiro Ou com poder Você só conhece 100% Ou 98% 99% Uma pessoa Se você interagir com ela Com dinheiro Ou com poder Então são as duas coisas Que realmente Potencializa Aquilo que o ser humano é Dinheiro E poder Bom Eu posso falar isso Porque eu convivi Ao longo da minha vida Com pessoas Que adquiriram poder E eu pensei Que a pessoa Tinha uma certa índole E na verdade Tinha outra índole Eu também convivi Ao longo da vida Com pessoas Que eram Não tinham dinheiro De repente Passou a ter bastante dinheiro E aí Que eu comecei A perceber Qual era a índole Dessa pessoa Então Na verdade O dinheiro E o poder Apenas potencializa A índole Da pessoa Então Por exemplo Se a pessoa É Ela não tinha dinheiro Vamos falar assim E de repente Ela Ela se deu bem na vida Financeiramente E passou A ter bastante dinheiro Aí Pode ser uma pessoa Muito gente boa Pode continuar Tendo dinheiro Ajudando as pessoas Sendo uma pessoa Muito gente boa Isso na verdade Potencializou O que ela já era Ela já era Uma pessoa Gente boa Já tinha uma índole boa Ou por outro lado A pessoa Você não conhecia A pessoa Integralmente Você conhecia ela De vista De interagir ali Mas ela não tinha dinheiro Era gente boa Até então Você encontrava Conversava E etc Era gente boa Até então De repente Essa pessoa Começou a ganhar dinheiro E ficou uma pessoa rica E tornou-se Uma pessoa Chata Arrogante Exigente E tudo mais Aí você fala Não O dinheiro mudou A pessoa Não pessoal O dinheiro não muda O dinheiro potencializa Aquilo que a pessoa já era É que ela não tinha condições De exibir Aquilo que ela era Com pouco dinheiro Ela não tinha condições De financiar Sua chatice Com pouco dinheiro É isso A índole não muda Facilmente Da noite para o dia Eu acredito que muda sim Mas se você fizer Lavagem cerebral Na pessoa Fazer N mais uma Palestras De Programação mental Anos e anos Afio Aí você consegue mudar Mas Só pelo fato De você De assistir Uma palestra De mudar Sua condição de vida Ela vai mudar Não Não muda Então O dinheiro Potencializa Aquilo que a pessoa Já era Se ela Era gente boa Ela continuará Sendo gente boa Ela continuará Tendo a índole boa Se ela Se ela Era uma pessoa De índole Ela vai potencializar Essa índole Ela vai tratar mal As pessoas Vai ser uma pessoa exigente E etc Isso com o dinheiro E também com o poder Quantas vezes A gente não vê uma pessoa Que não tinha poder nenhum Você encontrava com a pessoa Ela era gente boa Você tinha ela com uma amiga E etc E de repente Essa pessoa Conseguiu um poder É muito comum As pessoas Candidatarem A cargos políticos E assumir um poder Grande Um poder grande Os cargos políticos É da noite para o dia Que você assume Aquele poder Basta ganhar As eleições lá Pronto Aí Você vê que aquela pessoa Era chata Era arrogante Era exigente Era Cheia de picuinhas E no entanto Antes dela Ter o poder Você tinha ela Como gente fina Então está aí Pessoal A prova De que Você é aquilo Que você Construiu Até os seus sete anos A indústria Vem lá do berço Vem de lá Pessoal Vem da sua Formação Ali Inicial Da sua vida Então Dinheiro E poder Potencializam Aquilo que você Já era Pessoal Este É E agora Agora nós estamos Chegando Próximo As eleições E quem Nós devemos Eleger Pessoas de índole Boa Como vamos Descobrir Pega a história De vida Delas Pega a história De vida Delas Na internet Nas redes sociais Youtube Facebook Instagram E etc Porque se você For depender Das grandes Mídias Elas não Passam hoje De Puxadinhos De partidos Políticos Elas são Tendenciosas Elas não te dão A informação Correta Aliás Nunca deram Sempre tiveram Interesses Escusos Mas Hoje Ainda bem Que nós temos A internet Essa liberação Da internet Essa democratização Da internet Que você pode Ir lá Buscar A história De vida De cada um Cada um Desses candidatos Que estão aí Para você ver A índole Dessa pessoa E isso De repente Pessoal Passa a ser A coisa mais importante O fator mais importante Que você tem que Escolher o seu candidato Para você escolher O candidato Que você quer votar Para colocar lá em cima Num cargo Importantíssimo Num cargo De decisão Não só Os cargos políticos Mas os cargos Ali de Fazer as leis De executar As leis Já pensou Se você coloca Uma pessoa Numa posição De destaque Para executar As leis Que é totalmente Com índole Má Você acha Que ele vai Executar Corretamente Aquilo? Claro que não Já pensou Se você coloca Uma pessoa Com índole Má Ali Para poder Fazer as leis Ela vai Exatamente Criar Leis Tendenciosas Então já pensou Se você colocar Alguém Para administrar O dinheiro Exatamente Com índole Má Claro que vai roubar Óbvio Que vai ter corrupção Então preste atenção Nisso Quando você for votar Preste atenção Nisso que eu estou falando Hoje A índole da pessoa É o software É a programação Que a pessoa Tem Trouxe Desde lá do berço Desde a sua Formação inicial E vamos lembrar Todo mundo Nasce igual E morre igual Todo mundo Nasce pelado Sabendo chorar Mamar E necessidades Fisiológicas Somente E todo mundo Vai morrer Vai ser enterrado Vai acabar Sua vida Terreno aqui Do mesmo jeito Então Preste atenção Vote Em pessoas Que tenha Boa índole Pessoal Muito obrigado Pela audiência Do ponto de vista E também Na TV Itajubá Este É o meu Ponto de vista Tchau Tchau Pessoal Até o próximo Programa Ponto de vista Oferecimento Eletel Rede de franquia A sua Melhor imagem Assados do Sul Costelaria Feita pra você Que aprecia Sabor e qualidade Aliados Ao melhor Atendimento Atendendo De terça A sábado A partir Das quatro Da tarde Fazendo Seu melhor Happy Hour Com aquela Carne assada No ponto Que você quer A maior Variedade Em petiscos Acompanhadas Daquela Cerveja gelada E aos sábados Domingos E feriados Com tradicional Almoço Self-Service Dezenas De opções À vontade Assados Do Sul Costelaria Bairro Varginha Em frente O trevo Da antiga Vigor WhatsApp Trinta e cinco Trinta e seis Vinte e um Trinta e seis Trinta e oito Agora em Itajubá Mar de Minas Aquarismo A única da cidade Com fabricação própria De aquários De água salgada Móveis e equipamentos Lagos ornamentais Piscinas biológicas Rações E medicamentos Para peixes Tudo o que você precisa Para seu aquário Você vai encontrar Na Mar de Minas Aquarismo E mais Projetos de aquários A pronta entrega Mar de Minas Aquarismo Também é pet shop Com tudo o que seu pet precisa Com banho e tosa E grande variedade Em rações Próximo A nova ponte Da Boa Vista Em Itajubá WhatsApp Nove Oito oito Doze Trinta e dois Zero nove Tendência jeans O nome já diz tudo As tendências Da atual estação Esperam por você Moda para toda a família Com o que há de melhor Calças jeans masculina Do trinta e seis Ao cinquenta e seis E feminina Do trinta e seis Ao cinquenta e quatro Do simples Ao mais sofisticado Bermudas Saias Vestidos Moda evangélica E ainda Vários modelos Plus size Peças a partir De quarenta e nove reais Tendência jeans WhatsApp Trinta e cinco Nove Nove sete Quatro cinco Cinco sete Quatro sete Em dois endereços Em Itajubá Passarela Samuel Moura Trinta e sete E também na Rua Nova Trezentos e trinta e quatro Visite nosso perfil Do Instagram Qualidade não se discute E quem conhece O Aires Café Sabe do que estamos falando Variedade em cafés E sucos Inclusive na linha Detox Sanduíches Salgados Bolos E os mais deliciosos doces Preparados com muito carinho Porque você merece Aires Café Rua Marechal Floriano Bairro Morro Chique WhatsApp nove Oito oito trinta e um Sete cinco nove oito Visite nosso perfil do Instagram Oito oito trinta e um Parceria do Parceria do Homem do Cambo Você conhece Você confia Se você quer qualidade Eletro Nelson Te dá toda garantia Rua Marechal Floriano Tchau Tchau